William Sonto e o Johnson Produção apresenta Noite do Facebook A Festa Sábado, dia 9 de junho No Parque de Exposição Wilson Lemos e Moraes Vamos curtir uma balada que vem pra sacudir a galera santanense Noite do Facebook A Festa E pela primeira vez em Santana do Araguaia DJ Magrinho, MC está Diretamente no Rio de Janeiro Até hoje ainda me lembro O tempo de molecada Eles são empresariados pelo jogador Johnson do Botafogo E rapaziada de Santana do Araguaia Aqui a MC está Diretamente no Rio de Janeiro E dia 9 de junho Eu estarei juntinho com todos vocês Lançando essa daqui, ó Os homens atrás, as mulheres em fina MC está Cantando e fazendo as minas descer até o chão Vai de ladinho, vai de ladinho, vai de ladinho No primeiro baile funk de Santana E ainda A maior estrutura de som e iluminação Saveiro Turbulência E L200 Desandada Com mais de vinte alto-falantes Pra agitar a galera Dedinho na boca Noite do Facebook Sábado Dia 9 de junho No Parque de Exposição Wilson Lemos e Moraes Ingressos a dez reais na planificadora Araguaia Supermercado Soares Relojoaria Tic Tac E Mercadinho Silva Noite do Facebook A Gente se encontra lá A GENTE SE ENCONTRA LÁ